A casa é sua, segundo as intenções do ITVC. Pois é, a relação com os sogros sempre dá o que falar, né? E há quem reclama, inclusive, da intromissão, outros da ausência de apoio, e ainda tem aqueles que, desde o tempo de namoro, convivem muito bem com os pais da pessoa amada. Eu me incluo nessa terceira, nesse terceiro grupo. Parabéns. De fato, viu, Totó? Essa é uma relação que inspira cuidados dos dois lados. Afinal de contas, existe o interesse comum às duas partes, zelar pela felicidade de uma pessoa. Sobre esse assunto é que a gente conversa agora, ao vivo, com a psicóloga Jaqueline Tosta. Bom dia, Jaque. Seja muito bem-vinda ao A Casa Sua. E eu já começo perguntando o seguinte, ó. Vamos iniciar aqui falando sobre qual é o limite da interferência dos pais após o casamento. Bom dia, mais uma vez, e seja bem-vinda ao A Casa Sua. Bom dia. Obrigada, Tati. Bom, é uma relação mesmo muito complicada, né? Existem aí vários formatos, né, dentro das famílias como um todo. E sim, né, tem relações com sogros que são muito boas, tem relações que são muito tóxicas, tem relações saudáveis, enfim, né? Tem vários formatos aí, mas sim, é importantíssimo que o posicionamento seja, que venha, né, que parta do casal. Esse posicionamento, a exposição da opinião, né, do que eles pensam, do que eles sentem, é importante que parta do casal. Sempre quando há alguma intromissão desnecessária, né, da parte dos sogros, é importante que o casal se coloque nesse posicionamento e estabeleça esses limites, né? Ok, ok. E quem deve colocar esses limites aí? É o próprio casal? Exato, o próprio casal. Isso tem que partir do casal. Se há algum incômodo, se há alguma dificuldade nessa relação, é o casal que tem que colocar esses limites. Afinal de contas, os pais sempre vão se preocupar com a felicidade dos filhos, né? Então, eles sempre vão dar alguma opinião, eles sempre vão falar alguma coisa, sempre vão se colocar ali no meio da situação em defesa dos filhos, né? Então, o posicionamento tem que vir do casal, né? Pra que essa relação se torne mais saudável, né? Pra todo mundo. Agora, me explica uma coisa. Por que o fato de eu me dar bem com os pais do meu marido, né? Ou o contrário, né? Ele com os pais da esposa, vai poder implicar em um casamento menos turbulento dentro de casa, Jaque? Sim, o que deve prevalecer aí na relação, né? Entre gêneros, noras, sogros, né? É o respeito acima de tudo, né? Então, os pais, eles devem respeitar essa autonomia que o casal precisa ter, né? Afinal de contas, eles estão juntos em parceria, né? Então, a partir do momento que eles se casam, né? Os problemas que possam vir a surgir, são eles que têm que resolver, né? Tecnicamente. E, mas também tem aquela questão, né? De, são, de repente, um relacionamento recente, né? Se casaram recentemente, às vezes não tem muita experiência, né? Então, também é válido aceitar, de repente, a sabedoria aí dos pais, né? Em relação ao casamento, né? Porque, afinal de contas, os pais estão casados há muito mais tempo, tem muito mais tempo de experiência. Então, é válido também ouvir, né? A opinião dos pais, no caso, os sogros, né? Tanto por parte do marido, quanto por parte da esposa. É importante também ter esse cuidado, né? De percepção mesmo, de, de repente, escutar um conselho e se você achar que é legal, que vai contribuir. De repente, até colocar em prática ali, né? No relacionamento, mas, é, esse respeito, ele deve existir, né? Tanto por parte do casal, quanto por parte do sogro, né? Respeitar esse limite, né? Até onde eu posso ir? Então, tem que existir aí, é, uma relação de cordialidade, é, ter cuidado pra expor a opinião, pra expor a sua ideia, né? Com cautela, porque sempre há aquela questão de, de você falar alguma coisa e, de repente, não se comunicou de uma forma assertiva e pode acabar magoando, né? Essa pessoa. E, se você magoa, de repente, o seu sogro ou a sua sogra, o seu marido ou a sua esposa, pode também se magoar com aquilo, né? Então, sempre tem que ter uma comunicação assertiva ali. E essa comunicação, ela tem que partir do casal, né? Pra que ambos estejam a par do assunto, pra que isso depois seja reproduzido ali naquela relação como um todo, né? Maravilha. Ô, Jack, tem uma coisa que, que eu acho, que influencia muito nisso, é que, como a gente tem, é, ancestrais europeus e, 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 principalmente os italianos, tem essa coisa de fazer todo mundo ficar debaixo da mesma asa, né? Da mesma matriarca ou coisa parecida, daí você tem, é, é, pitaco da tia, tem pitaco do cunhado, tem vida de todo mundo. Como, como é que eu posso acertar tudo isso dentro desse convívio de comunidade? Como é que a gente consegue fazer isso pra que todo mundo respeite e se respeite e tenha uma vida, é, do casal mesmo? Uhum. É, isso é muito questão de tradicionalismo também, né? Tem muitas famílias tradicionais, então, isso acaba sendo um, assim, acabam ultrapassando os limites, de uma certa forma, né? Mas, assim, o ideal é que, se você tá começando um relacionamento agora, é importante você já se posicionar dessa forma, estabelecendo os limites que você acha que é necessário dentro da sua relação, né? Enquanto marido e mulher ali, e da sua relação com seus sogros, né? Até aonde eles podem ir. Então, estabelecer isso desde o início é importante. Mas, se você já está casado há muito tempo, não conseguiu colocar e impor esses limites aí desde o início, né? Então, você pode ir aos pouquinhos tentando colocar agora, né? Então, alguma coisa te incomodou? Tenta sempre expor ali pro seu marido, pra sua esposa, na hora que aconteceu, né? Chama ali no cantinho, conversa, fala, olha, aconteceu isso, eu me senti dessa forma, não gostei, me incomodou. O que você acha que a gente pode fazer pra resolver a situação, né? Mas, essas opiniões, né, dos sogros, das tias, enfim, dos parentes de uma forma geral, sempre vai acontecer, né? Todos ali têm uma opinião, têm uma ideia sobre o assunto, e se a família for, assim, muito, como eu posso dizer, unida, né? De repente, e... deixa eu só desligar aqui o meu... Se a família for, assim, muito unida, e todo mundo ali, né, um do lado do outro, sempre ajudando, vai existir essa intromissão, né? De uma certa forma. Então, é importante que você comece a estabelecer aos pouquinhos esses limites, né? De repente, alguma coisa te incomodou, vai ali, chama a pessoa, fala pra ela que aquilo não foi legal, que você não se sentiu bem, que você gostaria que isso não acontecesse mais, né? E, aos pouquinhos, tentando estabelecer esse limite, que você não colocou no início, né? Então, é importante que isso seja inserido aos poucos, né? Se isso não aconteceu desde o começo do relacionamento. Pra gente encerrar, então, já aqui, vamos falar, porque, assim, sogra e sogra não nascem quando nasce o casamento, né? Sogra e sogra nascem lá no comecinho desse relacionamento, né? Vem no pacote, já. Vem no pacote. Começou a namorar com aquela pessoa, você tá ali namorando a família junto. Sogra, sogra, cunhado, os tios, avós, vem todo mundo no pacote. Bom, fato é que o relacionamento com os sogros nasce junto com o namoro desse casal. Então, é válido que, desde o início, eu me esforce pra respeitá-los e impor também que eu seja respeitada? Com certeza, com certeza. É como eu falei, né? Se você não estabeleceu do início, vai ter um pouco mais de dificuldade de começar a colocar isso em prática, né? Mas se você tem a oportunidade de começar isso do início, né? Tá ali namorando, conheceu aquela pessoa, já vai conhecer a família dela, já começar a estabelecer esse limite, né? Se posicionar de acordo com o que você vai sentindo ali daquela nova família, né? Onde você tá se inserindo. Então, é importante também ter essa percepção, né? De comportamentos, de repente de opiniões, né? Que aquela família ali possa ter em relação a esse novo relacionamento, né? E você ir sentindo e com cautela, né? Começar a estabelecer isso. Então, ter prudência pra falar com essas pessoas. Porque, afinal de contas, se você tá ali namorando sério, né? Consequentemente, é uma pessoa que você tá escolhendo dividir a sua vida. Que você, de repente, vai se casar com ela, né? Então, a família dela vem no pacote mesmo, né? Então, tem que ter esse cuidado aí pra se posicionar. Pra estabelecer esses limites, né? De repente, também cuidar com essa questão de ficar comparando, né? Porque cada um tem uma criação. Cada um é de um jeito. Cada um tem a sua opinião, suas ideias, né? Seus pensamentos. Então, é importante também ter essa percepção, né? Então, a forma que eu penso não é a mesma que, de repente, o meu marido vá pensar. Ou a família do meu marido, né? Então, tudo depende da criação, do ambiente que foi desenvolvido, né? Aquela pessoa. Então, é importante ter esse cuidado também. Respeitar, né? A opinião do outro. E estabelecer esse limite e saber até onde você pode ir, né? E aí, isso você vai sentindo conforme o relacionamento for se estreitando mesmo, né? Não tem uma receita de bolo pra você seguir, né? Porque são pessoas. E cada um tem um jeito de ser, né? Então, o importante é você ir sentindo como que é cada pessoa e até onde você pode ir com ela. O que você pode falar, o que você não pode. Então, tem que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado. Tem que ter uma prudência pra falar, pra evitar conflitos também, né? Porque conflitos não são muito legais e administrar conflitos é muito mais difícil, né? Então, é melhor prevenir, né? Então, a compreensão, o entendimento, a paciência é muito importante. Também valorizar a questão da família como um todo, né? Dessa união, se precisar abrir mão, flexibilizar, ceder, né? Porque, afinal de contas, relacionamentos são sacrifícios, né? E isso a gente faz todos os dias na nossa vida. E não seria diferente num relacionamento, né? E eu acho que a comunicação é uma ferramenta aí primordial dentro de um relacionamento, né? Uma comunicação assertiva, claro. Você percebeu alguma coisa que te incomodou, você vai chamar ali, você vai conversar, expor o que você sentiu, o que você pensou sobre aquilo e entrar num consenso pra resolver, né? Também não adianta você ir absorvendo todas as informações, tudo que acontece, tudo que você tá sentindo e, de repente, acabar explodindo ali. E aí, isso não vai ser muito legal dentro da família, né? Dentro de um relacionamento. Nem no relacionamento amoroso ali, como o casal, nem no seu relacionamento com seus sogros, né? Isso não vai ser legal. Legal. Legal, legal assim, quando a gente começa a namorar, vem um pombo junto. Vem. Você assina o contrato e vem junto. Isso. E a Jaqueline contou justamente o que a gente precisa fazer. Conversar, desde o início. É. Né? Estabelecer dentro desse relacionamento quais são os limites, né? De cada um, né? Exatamente. E demonstrar também aquilo que nem sempre agrada, né? Isso. Porque a gente passar por cima, relevar só no início do namoro pra fazer uma moral. Verdade, Tati. Às vezes a gente pega e deixa a coisa passar. Já, tudo bem. Depois a gente... Não é assim. Não. É só no começo do namoro pra fazer uma moral ali com a família, né? Mas depois, nem tudo agrada, né? Gosta de macarrão com sardinha? Amo. E na verdade, detesto. Bom, a gente conversou ao vivo com a Jaqueline Tosta, ela que é psicóloga. Muitíssimo obrigada, Jaque, por esse bate-papo. E antes de encerrar, por favor, passe o seu contato. Onde a gente pode te encontrar? Nas redes sociais. Fique à vontade. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer participar aqui hoje. Então, eu tô presente no Instagram, né? Eu disponibilizo lá no Instagram conteúdos gratuitos todos os dias, né? E o meu arroba lá é jaquelinetosta.psi Jaqueline com CK, né? Minha mãe inventou aí um nome muito difícil pra mim. Mas é fácil de me encontrar lá. E lá no Instagram, eu vou ter ali todos os meus contatos, né? Todos os meus acessos. E vocês podem se direcionar por ali. E aqui em Tras Lagoas, né? Eu atendo de forma presencial na Equilibrium Clínica. Na rua João Dantas, Filgueiras, 467. E atendo de forma online também, né? Com essa situação da pandemia, né? Os atendimentos acabaram que quase 100% se tornaram online, né? Então, eu também trabalho nessa modalidade. Meu WhatsApp é 66981333039, tá? Mas lá no meu Instagram, vocês vão conseguir aí todos os meus contatos se precisar.